Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Eu tava começando a pensar em reação elemental. Por quê? Não sei. Só que me veio uma coisa. Qual será que é a melhor reação do jogo? Qual que é a pior? Pelo menos ao meu ver. Então vamos fazer isso hoje, fazer uma listinha, mais ou menos ordenando as reações elementais pelo quanto eu acho que elas são boas. Lógico, essa lista não é verdade absoluta. Mas eu acho que ela vai ter algumas coisinhas que você vai concordar comigo. De algumas posições, tipo, que fica mais como puxado pro lado ruim, mais pro neutro, mais pro bom. Vamos discutir disso hoje, beleza? Quem tá falando aqui é o HMSG.com.br, que fala de build, dica, coisa não oficial do Genshin. Então se você gosta desses assuntos do Genshin, acompanhe o canal, se inscreva. Se puder me apoiar virando membro, é super baratinho, 1,99. Você me ajuda a manter o canal vivo, fazendo cada vez mais vídeos. Não pode? Então pelo menos eu te convido a olhar os links, que eu deixo em comentário e em descrição. Beleza, agora vamos começar a comentar das reações elementais. O que eu acho delas e, tipo, se tem alguém que usa ou não usa, porque a coisa tá complicada. Tá bem, por que eu tô com a Navia? Porque, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, a pior reação do jogo é a cristalização. Talvez não, porque a Navia usa. E a outra reação que tá logo depois de cristalização também é muito ruim. Analisa comigo, galera. A Navia é a única boneca que usa cristalização. Cristalização é basicamente uma reação de gel com elementos que dá pra cristalizar. Tá, você cristaliza o quê? Você cristaliza Pyro, Hydro, Cryo e Electro. Você faz cristalização desses quatro elementos. O cristal, ele é um escudinho bem fraquinho que você pega pra você e não dura muita coisa. E, às vezes, eu até escuto as pessoas falando de que se você cristalizar na hora errada com o seu boneco gel, você, na verdade, perde o elemento em cima do inimigo e, assim, você perde a reação elemental com quem você queria fazer. Então, é uma reação de que ela é meio inútil. Você só vai ligar pra cristalização, na minha opinião, se, um, não fizer a diferença, se a cristalização não te atrapalhar, e, dois, se você tem uma Navia na tua conta, porque aí você vai ligar pra cristalização. Só que isso aí é diferente da segunda opção. Eu tô com o Fermnett aqui porque ele utiliza um pouquinho de estilhaçar, quebra de gelo. E, assim, se arriscar a quebrar de gelo, pode ser até pior do que cristalização, porque você não quer quebrar o gelo dos inimigos, caramba. Você quer manter eles congelados pra eles não baterem em você. O dano não é, assim, tão alto. E você ainda faz o inimigo perder o congelamento, que é uma coisa boa. Você quer manter o inimigo congelado e não quebrar. Então, a não ser que tenha algum elemento que transforme o estilhaçar em uma reação um pouco mais amigável, um pouco mais útil, que dê mais dano, que dê algum efeito extra, eu não consigo ver com bons olhos essa reação. Assim como eu, pelo menos, não consigo ver com bons olhos o seguinte. Eu sei, a Nahida que tá aqui, mas é porque eu quero falar de queimadura. Queimadura é um negócio que eu não vejo o pessoal usando muito. E que eu fico pensando, a única equipe que eu já tentei usar queimadura foi a Nahida, com a Ganyu, o Bennett e a Derya, que eu não tenho. Pois é, isso aí eu acho que é a única equipe que eu lembro que fica funcional, que fica legal com queimadura. Xe a Brosser junto com Sobrecarga. Sobrecarga é uma reação de que se a gente tirar a Chevrolet da equação, ela não é uma reação muito boa, porque você tá espalhando os inimigos. Eu sei, Sobrecarga quebra as coisas de gel, quebra as coisas de gelo, dá um dano pairo inimigo a Sobrecarga, só que, pelo menos eu, imagina, você quer juntar os inimigos pra dar dano em mais de um por vez, não separar eles. Tanto que não é à toa que você só vai falar de Sobrecarga, na minha opinião, se você tiver uma Chevrolet na equipe, porque ela transforma uma reação que não é muito convidativa em alguma coisa que te traz benefícios. Benefícios desses que podem fazer valer a pena os malefícios, que é espalhar os inimigos. E assim, Sobrecarga meio que estreia o que eu chamo de reação neutra. O que é neutro? Tem as ruins, que são aquelas três que eu falei, e tem as neutras, que é o pelotão do mayor. Que são reações que, na minha opinião, não são assim tão ruins, elas não cheiram nem fedem. Não cheiram nem fedem. Tem melhores e tem piores. Assim como a Chevrolet e a Sobrecarga, nós temos a Nilou com os Florescimentos. Florescimento, na minha opinião, é uma reação de que ela sozinha, ela não faz muita coisa. É muito legal que você usa o Florescimento para ativar outras reações. Você usa para ativar o Super Florescimento, a Germinação, que são reações boas, que eu vou comentar mais pra frente. Só que o Florescimento, por si só, ele não é muito legal. É uma reação que ela vai ficar lá, sem fazer nada, esperando. Esperando alguma coisa acontecer. Pode ser o tempo dela ficar lá em campo, terminar pra ela estourar. Pode ser dar o limite de cinco unidades em campo pra ela começar a estourar. Só que esse que é o ponto. Uma reação que ela por ela não faz nada. Tanto que se você quer lidar com o Florescimento, você tem que ter uma Nilou, que é o mais legal, ou ter um KV na equipe, pra você poder bonificar, aumentar o dano do Florescimento e estourar ele na hora que você quiser. Se quiser, entre aspas. Porque com esses dois aí, meio que fica automático estourar. Então, essa é uma reação que ela não cheira nem fede. Só que você tem que ter o amplificador dela, que no caso, é a Nilou. Sabe os times de Taser? Eles usam muito a reação de eletricamente carregado. Ela não é das reações mais fortes do jogo. Só que o ponto dela é que ela gosta muito de usar a quantidade. Como assim? Vários inimigos afetados por Hydro. Você bate com o eletro, o eletro se espalha entre eles, fazendo com que o eletricamente carregado passe por vários deles. Isso é um ponto interessante da reação. Também muito interessante que ela consegue manter tanto o eletro quanto o Hydro ativos no inimigo. Isso faz com que você possa fazer várias reações envolvendo três elementos de uma vez, por exemplo. É uma reação que ela não é ruim. Só que, pelo menos, você tem que saber usar bem ela. Tanto que essa é a escala que já até começaria a ser uma reação boa. Não exatamente do Pelotão do Meio. Mas porque tem reações que também eu penso melhores do que essa. De novo, ela não é ruim. É uma reação até que boa, hein? O Redemoinho, por si só, não é uma reação super fantástica se a gente parar pra analisar direito mesmo. Ela é pura, pura mesmo. Ela espalha um elemento por vários inimigos. E esse elemento é bom pra você fazer reações a mais. Só que, se a gente parar pra analisar, o Redemoinho é importante, na verdade, verdadeira, por causa do Sombra Verde. Então, digamos que o Redemoinho não é uma reação que pura, ela assim, tão poderosa. O que é poderoso no Redemoinho é o que ela faz com os bonecos que usam o Redemoinho. Você fala de Redemoinho também é muito legal, porque é um dano que ele espalha entre os inimigos. Então, se você tem um vent da vida, por exemplo, que ele junta tudo lá no orb da Ultimate dele, você vai ver que o Redemoinho de um bate no outro, que espalha o elemento, o Redemoinho do outro faz a mesma coisa, faz a mesma coisa e acaba virando um dano em cadeia. Eu tô até parando pra pensar agora se é certo realmente colocar de que o Redemoinho é melhor do que o eletricamente carregado. Meio complicado, mas tem reações melhores. Então, vamos começar agora a estrear o que eu chamo de estrear as reações que são as melhorzinhas na minha opinião. Pois é, eu tô colocando pra estrear isso do que eu chamei de reações boas, as melhorzinhas na minha opinião. É Supercondutor. Por quê? É uma reação elemental que ela tira 40% de resistência física. Eu sei, dano físico não é um dano muito amado pela Mihoyer e nem muito utilizado, só que é poderosíssimo tirar 40% de resistência com uma reação elemental. Galera, isso é o efeito de um Sombra Verde e uma reação elemental. Isso é o efeito de uma Chevrolet com a passiva dela. Isso aqui não tem frescura. É só Eletro e Cryo se encontrarem que se reduz a resistência física do inimigo. É uma reação muito poderosa. O problema é que o dano físico por si só não é tão poderoso. Tanto que eu vivo falando. A Eula meio que é a única boneca física relevante que tem no jogo. Os de 4 estrelas. Mal dá pra brincar com eles. E a Eula é a única de dano físico que é boa. Eu sei que o vídeo de ontem deve ter sido um que eu testo o caso de germinação. E eu tô colocando aqui que germinação é uma reação que ela é até que boa. Só que o problema é que não é tão fácil de usar. Germinação, se a gente parar pra analisar, é o quê? Você pega o Pyro no núcleo dentro, no florescimento. Isso estoura, causando um dano em área. Esse dano é o mesmo dano, por exemplo, de um super florescimento. Só que sem ter a vantagem de ser teleguiado. Mas é um dano em área, que pega seu próprio personagem também. Não tem muitos bonecos que conseguem usar direito isso. Um que usa, por exemplo, o Toma. E como eu falei, aquele caso lá do Kazuham. Mas não é uma reação ruim se você parar pra pensar. Um dano em área. Você lembra do que eu falei da sobrecarga? Você quer juntar os inimigos pra dar dano em área. Ah, então nesse caso essa reação é aquilo que eu falei. Ela é melhor do que várias das anteriores que eu falei. Só que ela não é das melhores. É uma reação que na minha opinião é bem interessante. E quem diria, já se foi o tempo aonde, na minha opinião, vaporização e fusão eram as melhores reações de dano que tem no jogo. Vaporização e fusão são reações que elas envolvem o que é? Pyro. Se você bater com Pyro em Hydro, dá um efeito. Se você bater em Hydro com Pyro, dá outro efeito. Se você bater com Cryo em Pyro, dá um efeito. Se você bater, acho que em Pyro com Cryo, dá outro efeito. Os efeitos variam. Que pode ser a vaporização forte. Pode ser também o quê? Pode ser também a fusão forte. É uma reação muito boa. Só que hoje, meio que o jogo virou o Dendro Impact, né? Antes era Pyro, Cryo Impact. Agora virou o Dendro Impact. Tanto que, digamos que as melhores reações, na minha opinião, sabe quais são? Intensificação e propagação são reações que são muito legais. Por quê? Porque elas pegam a sua proficiência e transformam um bônus de dano flat. Dano flat que é somado em todos os seus daninhos. Não em todos exatamente, porque tem o ICDI dentro disso. Só que é um dano que é muito legal. Por quê? Pega a sua proficiência e converte um valor fixo. De que é um dano extra. Esse dano extra, cada três golpes é somado. E esse dano extra, ele pode ser afetado por várias coisas. A resistência do inimigo, a eletro ou Dendro. Um outro exemplo. Também pode ser afetado pelo seu dano crítico, taxa crítica, o bônus de dano pro tipo de golpe que você está dando. Seu bônus de dano elemental. O que não afeta intensificação e propagação é o tanto de ataque que seu boneco tem e o nível da habilidade dele. Tanto que vários bonecos de intensificação e propagação não precisam nem colocar coroa nele. Porque não vale muito a pena. A melhor reação, na minha opinião, é o super florescimento. Galera, com o super florescimento, tinha pessoas que brincavam. Super florescimento é o melhor personagem que você pode ter na sua equipe pra fazer o abismo em espiral. É o melhor. É o míssel teleguiado, que dá um dano muito bom. Porque ele vai ao inimigo. Ele não dá dano no seu personagem. Diferente, por exemplo, da questão da germinação, do florescimento. Eu sei que é um alvo único, mas é um míssel teleguiado. Ele vai perseguir o inimigo e vai dar dano nele. A Kuki Shinobu. Ela foi de uma personagem medíocre. Que o pessoal não gostava pra só uma das melhores 4 estrelas do jogo. Competindo com a trindade da 1.0. Por causa de uma reação elemental. Bem, tá aí. Minha tier listezinha a respeito das reações elementares do jogo. Quais que eu mais gosto. Quais que eu menos gosto, no caso, né? Deu pra ver de que varia muito. Tem umas reações que são muito versáteis. Umas que são muito limitadas. Umas que são sério. Com sério. Complicadas. Enfim, ficar por aqui. Obrigado pra quem viu o vídeo até o final. Então, falou. Tchau pra você.